Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar o que, manos? A todas as teorias que a gente sabe, né, de coisas que podem chegar aí na próxima temporada. Lembrando que a próxima temporada já tá chegando, então acho que esse vídeo é bem interessante, né, reunindo todas as informações aí, especulações na comunidade a respeito da temporada 2, tá? E é o seguinte, né, pra começar eu já quero avisar que hoje também não teve teaser anunciado pela Epic, essa imagem que apareceu no Nintendo não é um teaser, né, apenas o ícone do jogo, assim como apareceu do Xbox, né, que eu tinha mostrado ontem, que poderia ter sido aí uma imagem da próxima temporada, não é um teaser oficial, né, anunciado pela Epic, então ainda não tivemos, né, alguma dica do que pode chegar na próxima temporada. Muita gente tá gostando desse mistério da Epic, né, muitas pessoas por outro lado não gostam disso, né, preferem teaser pra deixar mais no hype, mas enfim, né, eu acho que não vai ter teaser, tipo, se a temporada chega então no sábado ou no domingo, só se tiver teaser amanhã a temporada chegar no domingo, tá ligado? Aí vai ter teaser quinta, sexta, sábado, ou a Epic Games vai anunciar só um teaser, sei lá, tipo um vídeo, teaser, alguma coisa assim diferente, não sei, né, mas enfim, até o momento nada foi anunciado por eles, tá? E por isso, né, que tá tudo tão misterioso, eu acho importante comentar as teorias aí mais, que mais fazem sentido, tá ligado? Bom, pra começar, né, e falando na verdade aqui do Paz de Batalha, eu quero falar das skins, pra começar eu já quero falar então do Doutor Estranho, eu já venho comentando sobre essas skins já faz um certo tempo, né, que o filme dele vai estrear em maio, não é em breve, é só daqui a um mês e algumas semanas ainda, só que, olhem só que interessante, Hoje mesmo, aparentemente, né, teve um teaser anunciado aí pelo youtuber Tabor Hill, teaser não, né, uma dica que ele deu no último vídeo dele, pra quem não sabe, o Tabor Hill, ele é um cara, né, que tem contatos aí com a Epic Games, com fontes confiáveis, enfim, e ele sempre sabe, né, o que vai chegar no jogo, algumas coisas ele sempre sabe, e ele dá algumas dicas pra galera, e no último vídeo que ele postou, ele comentou várias vezes a palavra estranho, E a galera, né, achou isso estranho, né, porque, porque que ele ia falar essa palavra diversas vezes, e o pessoal, né, relacionou isso com o Doutor Estranho, ou seja, pode ter sido uma dica dele, né, que o Doutor Estranho vai chegar sim na próxima temporada, não sabemos se vai ser no passe, tá, mas, tudo tá indicando que em algum momento, né, na próxima temporada, ele vai ser lançado sim, beleza? Então tá aí, né, a primeira teoria, Doutor Estranho, e o segundo, né, que também é um personagem da Marvel, é o Cavaleiro da Lua, e esse aqui eu também já comentei, que eu acredito que faz mais sentido ele chegar no passe de batalha do que o Doutor Estranho, porque a série do Cavaleiro da Lua vai estrear na Disney+, já no final desse mês, ou seja, tá muito perto, é muito mais perto, né, do que a data de lançamento do filme do Doutor Estranho, ou seja, faria mais sentido sim, né, que esse personagem chegasse no próximo passe de batalha, tá, E a Epic Games tem uma grande parceria com a Marvel, a gente pode ver, né, que séries da Marvel que são lançadas, novos filmes, a Epic Games sempre tá lançando personagens, então faria muito sentido, né, que esse personagem também chegasse aí na temporada 2, quem sabe, né, no passe de batalha, sendo skin extra, skin secreta, enfim, vamos ver. E agora sim, né, então, falando de skins da história do jogo mesmo, né, fugindo agora aí de parceria e tudo mais, falando do Jones e Prisioneiro. Eu comentei sobre essa skin também, né, que já apareceu aí num vídeo publicado pelo Dono de Mostardão no seu Twitter, aparece, né, também nessa capa aí de um HQ da Marvel, né, que vai ser lançado em junho, então ele pode chegar sim já na próxima temporada no passe, assim como o Agente Jones, né, chegou depois de um tempo, o Fundação também, mas esse aqui pode demorar um pouco mais, tá ligado? Eu não sei se ele vai ser lançado logo de cara na temporada 2, faria sentido, mas também faria sentido, né, se ele esperasse, tipo, ser lançado só na temporada 3, já que o HQ vai ser lançado em junho, é um esperto lá na temporada 3, tá ligado? De qualquer forma, tá aí, né, é outra trilha que faz muito sentido. E as duas últimas skins que eu separei aqui são integrante do set, um deles é a skin do Origin, que apareceu na última pesquisa, inclusive, né, feita pela Epic Games, e, mano, essa skin com certeza vai ser lançada em algum momento também, e junto com ele, né, também separei aqui as irmãs, que também, né, aparentemente são do grupo do set, e também apareceram na última pesquisa feita pela Epic Games. O meu palpite é que um desses personagens vai chegar na próxima temporada. Eu acho que as irmãs vai ser uma skin só, tá ligado? Porque as skins são muito idênticas, então eu acho que ou a Epic vai colocar uma no passe, uma na loja, ao mesmo tempo, talvez, ali, ou vai colocar uma skin só com dois estilos, já que são muito parecidas as irmãs gêmeas, basicamente, né, será muito legal se fosse uma skin só. E o Origin, né, é claro que é uma skin separada, por isso que o meu palpite aqui vai ter um passe somente com uma dessas skins. Se na próxima temporada o Origin for lançado no passe e elas não, elas ou podem ser lançadas na loja na próxima temporada, ou chegar só no passe de outra temporada, e vice-versa, né, se elas chegarem no passe da próxima temporada, pode ser que o Origin chegue só mais pra frente ou na loja mesmo. Mas, enfim, né, tá aí, então, né, dois em três, na verdade, integrante do set, aí que podem estar chegando no próximo passe de batalha também. Comenta aí qual dessas cinco skins você mais gostaria, né, que chegasse no passe. Enfim, vamos ver o que a Epic Games está separando pra gente. O que eu tenho certeza é que uma dessas skins que eu acabei de falar vai vir no passe. Se nenhuma delas chegar, aí a Epic Games tá de sacanagem, né, porque tudo tá indicando, né, que algumas delas, pelo menos, vão chegar aí na temporada 2, né. E, manos, olhem só, agora saindo um pouco do passe, eu quero falar do mapa do jogo. Provavelmente o mapa não vai mudar tanto assim, né, pelo menos eu acho que não, porque teve a troca de capítulo, né, agora recentemente, e mudou todo o mapa, ou seja, talvez não mude muita coisa. Só que tem algumas coisas que a gente sabe. Por exemplo, é muito provável, né, que vai aparecer um vulcão lá no norte da ilha, onde fica o Clarim de Ar, né, que é o local do Homem-Aranha. Tudo indica, né, que as coisas relacionadas com o Homem-Aranha vão sair do jogo na próxima temporada, inclusive esse local dele. E como o local fica meio que ali numa cratera, parece muito ali, né, com o topo de um vulcão, faria muito sentido mesmo nesse ali aparecesse um vulcão, né, como apareceu lá na temporada 8 do capítulo 1, e é exatamente nessa área do mapa, né, tipo no norte, um pouquinho ali pra direita. Então, quem sabe, né, o mesmo vulcão pode estar aparecendo ali. Ou talvez só a cratera se feche e o vulcão apareça daqui a algumas temporadas. Mas eu tenho também quase certeza que ali em algum momento vai chegar um vulcão, né, e espero que seja na próxima temporada já, porque eu sinceramente gosto de vulcão. E outra dica, né, que a gente sabe de um local que pode chegar, foi vazada hoje, inclusive, pelo Leaker Hypex. Ele comentou, né, que pelo jeito vai ter um local chamado a Oficina, que vão ter equipamentos, né, armas, itens relacionados aí ao grupo do set. Então vai ter um outro local, né, do set no mapa na próxima temporada, né, com certeza é muito importante aí pra história do jogo e tudo mais. Eu não acho que vai ser um local talvez tão grande, muita gente tá apostando que vai ser tipo uma Indústrias Stark, só que, claro, né, com a temática do set. Se for, ia ser legal, né, porque será um local bem grande ali, mas vamos ver, né, um vulcão com certeza será um local bem grande, vamos ver se vai chegar na próxima temporada aí também. E pra finalizar, mano, só comentando sobre as mecânicas que podem chegar na próxima temporada, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque sempre, né, tem muitas mecânicas nos arquivos que a Epic Games, né, tá trabalhando, que podem chegar mais pra frente, então a gente não sabe, né, qual pode chegar de fato aí na temporada 2. Só que uma delas que muita gente tá empolgada e chama muita atenção é a mecânica da gente poder escalar, né, tipo, eu já comentei sobre isso também. Eu não acho que vai ser tipo a gente escalar prédio, escalar árvore, né, isso não faria o menor sentido. Seria tipo a gente poder escalar uma parede que é um pouquinho mais alta que o nosso personagem, por exemplo, alguma coisa assim, tá ligado? De qualquer forma, me parece, né, ser uma mecânica bem legal, né, vamos ver se vai chegar de fato aí já na temporada 2 também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, e lembrando, né, que esse aqui são apenas informações, teorias, especulações, nada confirmado do que vai chegar de fato aí na temporada 2, mas eu reuni, né, todas as informações mais plausíveis, vou dizer assim, que mais fazem sentido aí de coisas que podem estar chegando. Se eu esqueci de alguma coisa, né, por favor, deixe aí embaixo nos comentários, com certeza, né, vai ser bem útil, né, pra eu falar aí no próximo vídeo, caso eu tenha esquecido, mas enfim, né, fique ligado já nos próximos dias, quem sabe algum teaser seja anunciado pela época, né, vão ficar aí na expectativa. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque me ajuda muito aí também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!